Então, para tornar a nossa discussão concreta, vamos dar uma olhada direta aqui nesse exemplo. Vamos considerar, por exemplo, que essa é uma palavra código e o código é cíclico. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que daí, se eu desloco para a direita, e a anotação vai ser esse 1 aqui em cima, querendo dizer que é o deslocamento de 1 bit, aqui no caso o 2 é o deslocamento de 2 bits, na hora que eu desloco, eu ainda estou com uma palavra código. Então, notem, se eu tenho 1, 1, 0, 1, eu desloco, esse último bit, como o deslocamento é cíclico, ele não é perdido, ele volta e se posiciona como o bit mais significativo, e esse resultado também é uma palavra código. Se eu fizer agora o deslocamento de 2 bits, desculpe, eu vou ter a palavra código, porque esse primeiro bit vem como mais significativo, eu desloco outra vez, ou seja, partindo daqui, deslocando esse 0, ele volta e fica o bit mais significativo. Esse U2 também é uma palavra código, assim como o 3. E aqui, como eu tenho 4 bits, na hora que eu faço o deslocamento de 4, eu volto ao mesmo estado original. Então, se a gente já trabalhou, por exemplo, com eletrônica digital, se eu colocasse flip-flops em sequência, fazendo uma cascata deles, na hora que eu fosse andando com o clock, esses bits estariam justamente gerando essas palavras código, e eu estou realimentando a saída na entrada, de uma maneira que eu estou enxergando, e isso com um período de 4 se repetir. Pois bem, esse exemplo é só para deixar as coisas concretas, mas a notação, então, para a gente vai ser, eu vou ter esse meu código NK, e aí os meus N bits vão ser representados no livro-texto como sendo de U0, o primeiro bit, até o N-1, o último. E essa notação vai indicar que eu fiz um deslocamento de I, I bits, de tal maneira que esse cidadão que era o U0, agora ele vai para a iésima posição aqui, e aí eu tenho o que seria o N-1, então, da esquerda dele, e assim por diante, até o I. Então, na verdade, se eu contar 1, 2, até o I, essa é a iésima mais 1, eu disse iésima, mas seria iésima mais 1 posição. Mas o importante é só observar essa notação que a gente vai estar usando para provar uma propriedade importante dos códigos cíclicos. Mas tirando qualquer dificuldade com notação, a questão conceitual é simples. Escolha uma palavra código que permita compor outras palavras códigos apenas pelo deslocamento cíclico de bits. Tchau. Tchau.